Não, mas lá dentro aí, como é que tá lá dentro? Não, mano, nós de trindade ficou da hora também, mano. Só que lá o bagulho ficou laranjão. E o André atrás dele, em cima dele, assim, até enfim, ele empurrou. O André é que eu compro o café dele. Aí depois... E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.